O vídeo de hoje é pra falar sobre 12 coisas que a gente não sente falta quando o namoro termina. Vamos ver quais são elas? Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria fazer meio que um desabafo, assim, coisa bem rápida. Tem algumas pessoas comentando aqui no canal, Ah, por que você não fala cacete? Por que você não fala, como que é? Pau? Por que você não fala buceta? Por que você não fala xoxota? Eu acho que alguém falou, não sei. Gente, seguinte, não tá gostando do conteúdo dos meus vídeos, da forma que eu exponho o conteúdo? Cai fora! Quer ver coisa mais pornográfica, coisa mais assim, né, igual com esse tipo de linguagem? Tem outros canais, ó, super legais, mas procura, entendeu? Não quero, assim, ó, não tô reclamando de vocês deixarem dicas aqui pra mim, não. Não é isso, gente. Agora sim, tem pessoas que estão falando, ah, por que que ao invés de você falar pepeca, você não fala buceta e tudo mais? Não tenho problema nenhum em falar buceta. Até porque, claro que eu sei, sim, que a gente usa essa nomenclatura, enfim. Mas, gente, não é assim que eu quero fazer o vídeo e ponto. É uma decisão minha, o canal é meu, quem manda nele sou eu, entendeu? Então, assim, se você tá gostando da forma que eu tô expondo o conteúdo, beleza. Se você tem dica interessante sobre tema, ah, Samara, eu acho que você podia falar sobre isso, ou aqui, lá, tô com esse problema aqui, queria que você ia abordar sobre isso. Beleza, agora, querer me dizer que eu tenho que falar pau, cacete, buceta e não sei o que, ah, pelo amor de Deus, né? Vai procurar esse tipo de coisa em outro lugar. Aqui no meu canal, eu faço e falo da forma que eu quiser, a hora que eu quiser, beleza? Foi só um recadinho. Agora, vamos voltar pro vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Eu vou usar meu computador aqui, porque são 12 coisas, né? Não consigo lembrar de todas elas. E aí, eu vou falando. Achei interessante a matéria. Fala de 12 coisas que as pessoas não sentem falta quando terminam o relacionamento. Então, assim, eu vou falar delas. Vou falar, claro, o que eu acho, às vezes, se eu concordar ou não. Mas achei interessante. Pode ser que ajude alguém a sair dessa fossa que a gente costuma ficar quando o relacionamento termina. Então, vocês podem colocar aqui nos comentários se vocês concordam, se não concordam. Ah, Samara, eu fiz isso e super funcionou pra mim e tal. Então, vamos ver. A primeira coisa que fala aqui que a gente não sente falta quando termina o relacionamento é de ter que dar satisfação o tempo todo. Às vezes, é um saco. Vamos combinar que é um saco, né? Começa a ser um saco desde quando a gente ainda mora com os pais, né? Tem que ficar dando satisfação de tudo. E depois, também, quando começa a namorar e casar, enfim. Mas a gente sabe que, assim, né? Quando a gente está no relacionamento, tem coisas que são necessárias. Não dá pra você sumir e, né? E a outra pessoa também não saber. Agora, o excesso também é o ó, né, gente? Assim, você não poder respirar, né? Ou ter que falar com a pessoa assim, Ah, peidei. Tipo, peidei agora. Mais ou menos assim. Então, a gente tem que dar ali um espaço, né? Tá no relacionamento, mas vamos combinar que eu acho muito importante ter aquela individualidade ali e tal. Enfim, importante. Vamos pro próximo. Segunda coisa que a gente não sente falta é ter que brigar pra conseguir o que deseja. Então, é assim. Realmente, a gente se relacionar tem dessas coisas, né? A gente tem que colocar a nossa opinião, nossos pontos de vista do porquê, né? Que eu quero aquilo naquela hora e nananã. Nem sempre funciona, né? Mas eu acho que isso não é só no relacionamento amoroso, né, gente? Vamos combinar isso, né? Que a gente tem que... Eu acho que isso é pra vida. No trabalho, a gente tem que negociar ali pra... Não pra pessoa engolir lá de goela abaixo o que você quer na hora que você quer. Mas assim, pra você colocar o ponto de vista pra, né, ver ali o que é melhor fazer naquele momento. Terceira coisa, ter que fingir que gostou do visual escolhido pelo boy. Então, aí já é uma das coisas que eu realmente discordo plenamente. Porque minha vidica sabe, assim, que quando eu não gosto da roupa que ele coloca, né? Eu falo numa boa. A gente não precisa terminar pra mim, né? Ai, graças a Deus não vou poder... Não vou ter mais o que falar, né? Nossa, ficou bacana e tal. Até porque, gente, vamos combinar. A gente sair com outra pessoa, sabendo que ela tá pagando mico, ou senão que não tá muito bem vestida, né? Que não ficou legal aquele look ali, né? Então, assim, vamos ser verdadeiros, mas com carinho também, né? Não precisa virar do lado e falar assim, Nossa, você tá uma bosta. Não é assim, né, gente? Tem que ter um jeitinho. Ter que passar as noites em claro devido ao ronco dele. É, assim, essa questão do ronco realmente é um pouquinho complicado, sabe? Assim, às vezes, é... Tem pessoas que dão vontade de trocar de quarta mesmo. Agora, assim, eu acho que... Não sei, né? Conversa ali, tenta achar um jeito de resolver a coisa, né? Mas, realmente, eu acho que depois que termina o relacionamento, se você consegue dormir mais tranquila, sem aquele barulho ali na orelha, você deve ser bom, né? Ter que socializar com seus amigos chatos. Então, é outra coisa que a gente tem que lidar, né? Quando a gente se relaciona com outra pessoa. Tem que lidar com os amigos da outra pessoa. Amigos, amigas, enfim. Então, assim, é... Eu, sinceramente, nunca fui muito a favor, assim, de fingir. Acho que é um saco, realmente, você ficar fingindo que gosta da pessoa e tal. Acho, assim, que se chegar num ponto que, nossa, não suporto mesmo aquela pessoa, senta com seu parceiro e conversa. Olha, aquela pessoa, nossa, realmente me dá nos nervos. Mas, é claro, não vou impor nada. Até acho que não é certo, né, gente? Impor pra pessoa romper relações. Porque se eles se dão bem, se a amizade faz bem pra ele, beleza. Agora, assim, você ser obrigada a conviver, eu acho que tem que ter respeito pela amizade dele. Agora, bate o papo, ó. Realmente, aquela pessoa me dá nos nervos e tal. Se eu puder evitar, né, de estar junto ali naquela hora. Faz o programa lá de vocês e tudo mais. Né? Eu acho que conversando a gente se entende. Ter que estar sempre depilada. Então, também não acho, assim, que seja, ah, o motivo, nossa, graças a Deus. Já ouvi mulheres, na verdade, já passei por isso também, de você dar uma relaxada, digamos assim, né? Deixar ficar mais cabeludinha, né? Dar uma relaxada aí. Agora, a gente sabe também que essas coisas são importantes pra nossa higiene, né, mulherada? É, então, assim, a gente não tem que fazer, ah, porque ela fica ali com a carinha bonitinha pra ele, né, e tal. A gente tem que fazer pra nossa higiene também, pra nossa saúde. Mas que, assim, que a mulherada dá uma relaxadinha quando tá solteira, às vezes dá. Engraçado, assim, que aí é que surge outro ponto, né? Porque se você tá solteira, entende que você deveria tá meio que preparada, né, pra possíveis eventualidades, né? Mas, enfim, né? Tem mulheres que realmente dão uma relaxada um pouquinho mais depois que termina o relacionamento. O sétimo motivo que eles colocam aqui na reportagem é de ter que engolir sapos para manter o relacionamento. E aí, claro, que eu vou discordar de novo, né? Gente, ter que engolir sapos pra manter o relacionamento não tá certo. Eu vou cansar, mas não vou deixar de falar aqui da importância do diálogo entre o casal. Pra falar o que tá legal, o que não tá, como pode melhorar. Então, o fato de ter que engolir sapos pra manter o relacionamento, aquilo vai se tornando uma bola de neve e chega num momento que explode. Vocês podem terminar o relacionamento de uma forma horrível e aí vai ser ruim pra todo mundo envolvido, tá? Principalmente se tiver filhos. Então, assim, é claro que eu concordo no sentido, assim, de você esfriar a cabeça ali na hora, né? Não tentar revidar, né? No calor da emoção. Então, assim, se esse engolir sapos tem esse sentido pra você, beleza. Agora, engolir sapos do fato, assim, de ter que guardar as coisas e não falar pra manter o relacionamento, não. Não faça isso, porque isso não é legal nem pra você e nem pro relacionamento. Oitavo motivo é não ter que explicar o valor de alguma coisa que você comprou pra você. É, realmente, como a gente falou daquilo de ter que dar satisfação, realmente é um saco. Então, principalmente quando você casa, né? Ou vai morar junto, enfim. É claro que as finanças acabam ali fazendo parte da, digamos assim, das pautas de discussão e tudo mais. Então, assim, uma coisa que eu acho que vale é você tentar entender as necessidades do outro. Então, assim, é claro que ainda mais que a gente tá nesse tempo de crise e tudo mais, não dá pra ficar, né? Gastando com tudo que eu quero e na hora que eu quero. Agora, de repente você viu ali que o seu parceiro ou sua parceira comprou alguma coisa assim que tava querendo há muito tempo ou que realmente tava precisando. Então, assim, não fica, sabe, aquela coisa assim de... Como é que fala, gente? Aquela coisa até meio mesquinha, né? Tipo assim... Nossa, mas elas estão tão apertadas e você gastou com isso e tudo mais. Ao invés de prestar atenção no quanto aquilo trouxe de satisfação pra pessoa, tá? Não tô estimulando os compradores compulsivos não, tá? Só tô dizendo que é legal você prestar atenção no porquê e, digamos assim, no que aquela compra... Digamos assim de novo. No que aquela compra trouxe de bom pra aquela pessoa. Ao invés de sempre ficar focando só no dinheiro, só no valor. Pô, gastou de novo e tal. Porque realmente isso é um saco. O nono fator é ter que ignorar quando é paquerada. É, tem mulheres que realmente nossa, é... Olha que... Fica imaginando assim, né? Pensa assim... Nossa, aquele gatinho, né? Me encantou. Tô sentindo que aquele gatinho tá me olhando, mas... Uh! Tô aqui acompanhada, né? Tem que me conter e tudo mais. Gente, você tá comprometida por opção sua. Acredito eu, né? Pelo menos deveria ser. Então, querida, escolheu esse príncipe aí encantado do seu lado? Uma ameaça foi detectada. Essa ameaça apareceu de novo, Léo. Então, assim, você escolheu esse príncipe encantado que tá do seu lado, gata? Escolha a sua. Não adianta ficar aí, sabe? Se descabelando, se remoendo por dentro. Ai, olha que gatinho. Tá, nossa senhora. Ah, se eu tivesse solteira. Não é uma opção? Fica solteira, então. Agora, escolheu tá comprometida? O relacionamento faz bem pra você e pra ele? Então, pelo amor de Deus, né? Nada de ficar sofrendo com, né? Com a boniteza alheia, com a cantada alheia, enfim. Décima coisa que as pessoas não sentem falta quando terminam o relacionamento. De ter que largar as amigas pra dar atenção pra ele. Vou usar o mesmo raciocínio da anterior. Se você escolheu estar comprometida, claro que você tem que dar atenção pra pessoa que você tá. Agora, também não concordo da gente ter que largar as nossas amizades em prol do relacionamento. Até porque, se você parar pra pensar, quando o relacionamento termina, a gente tá falando de termo de relacionamento. E aí? O que que vai... Ai, gente, eu ia falar sobrar, mas fica muito feio esse termo. O que que vai ficar? Ó. O que que vai ficar na sua vida? As amizades. Então, assim, você não precisa excluir um pelo outro, entendeu? Tem que achar um equilíbrio ali. Então, avisa, ó. Beleza, a gente tá entrando no relacionamento e tal, mas eu tenho minhas amizades, a gente gosta de se encontrar, sei lá, uma vez na semana, uma vez no mês, pro futebol, pra sair, pra ir no cinema, pra fofocar. Enfim. Então, não acho que uma coisa deva excluir a outra. Penúltimo motivo, ter que dar satisfação quando sai da dieta. Gente, eu falo, graças a Deus eu não tenho esse problema aqui em casa, né? E, volta a falar na coisa de ter que dar satisfação, é sempre um saco. Então, assim, quando a gente fala de comida, então, eu que sou comilona, que amo comer, que tem um prazer enorme em comer, realmente é um saco ter que ficar dando satisfação porque que você tá comendo aqueles chips, que eu amo chips, gente, amo chips. Daqueles mais baratinhos, então, eu acho que é o que eu mais gosto. Então, assim, tem que dar satisfação porque que tá comendo aquele hambúrguer, aquele chocolate, aquele doce, enfim, realmente é um saco. Então, assim, se o outro tá mostrando aquela preocupação, olha, fulano, não come tanto isso, depois você vai tá reclamando, né, que te dá muita dor de cabeça, ou que você tá acima do peso, que aquela roupa não te serve, nananã. Se você vê ali uma preocupação, é legal, beleza, assim, ouve, né. Agora, tem que ficar dando satisfação sempre, ai, que saco, tô com vontade de comer, vou comer, e ponto, né. Eu acho que é assim. Ó a cumilona falando. Mas eu acho que é. Ah, saco. E último motivo, e eu já leio ele já discordando, ter que se anular pra fazer dar certo. Aquele outro motivo que eu li ali atrás foi ter que engolir sapos pra fazer dar certo. Já falei que não tem nada a ver, que a gente não deve engolir sapos, a gente tem que conversar, buscar resolver, não tá dando certo, termina e ponto. Agora, aqui é pior ainda, ter que se anular pra fazer dar certo, pelo amor de Deus, gente, não faz isso, ter que se anular. A partir do momento que você se anula, o relacionamento não vale a pena. sim, e eu vou ser assim, não sei nem como é que fala, extremista, exagerada, o termo que você quiser usar. Mas assim, não se anula. Quando eu trabalho a questão de autoestima com a mulher, essa questão do empoderamento feminino, é isso daí que a gente tem que trabalhar. Da mulher se gostar, se valorizar, se amar. Então, quando acontece isso tudo, a pessoa, claro, não deve se anular. Como eu falei, a gente deve achar alguns equilíbrios, aquele meio termo, porque a gente está em um relacionamento com outra pessoa, que não é obrigada a pensar como a gente, não é obrigada a agir como a gente, enfim, nem a sentir como a gente. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Agora, se anular pela outra pessoa, isso se chama, sabe o que? Relacionamento abusivo. Mas, como o vídeo está um pouquinho longo, porque eu trouxe 12 motivos, essa é uma história para outro vídeo que eu vou trazer aqui também em algum momento, tá? Então, para terminar esse vídeo, foram 12 coisas que a matéria diz aqui e que talvez muita gente concorde que você não sente falta quando o relacionamento termina. Como vocês viram aqui, algumas coisas eu concordei, outras não. Sempre coloquei meu ponto de vista, como eu sempre faço, tá? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo, curte, clica aqui, curte, deixe seu comentário o que você concorda, o que não concorda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão! Já aconteceu com você de você estar assim, lá naquele soninho, gostoso, ainda mais assim, parece que aquele período ali da manhã que está próximo do horário de você levantar parece que é o mais gostosinho, no entanto, que quando toca o alarme, você fica apertando ali, soneca, né? Para dar aquela última espreguiça.